Você já olhou para um site e falou, caramba, que site legal, como eu queria estudar mais esse site, a forma de funcionamento dele, ou sei lá, um site que eu contei arquivos únicos, você sabe que não existe mais na internet, nada parecido, você deseja pegar esse site e copiar esse site para a sua máquina para fazer um espelho ou algo do tipo. Existem várias ferramentas para se fazer isso, mas a gente vai tratar hoje de uma ferramenta chamada WGET, ela está disponível para Windows e Linux, mas a gente vai tratar aqui sobre o WGET das distribuições Linux. Então, beleza, vamos começar a nossa brincadeira. Eu vou entrar num site chamado neocities.org e vou pegar um site qualquer, pegar esse site aqui e esse aqui. Por exemplo, esse site, eu achei legal a forma de funcionamento dele e tal, eu tenho como explorar aqui, eu envio o page source com o botão direito do mouse, como ele funciona, como foi feito, mas eu quero baixar para a minha máquina, para ter offline, eu quero rodar esse site aqui para mudar algumas coisas, fazer um site bem parecido. Então, eu vou dar um CTRL-C aqui só para ter esse site salvo. E eu vou abrir aqui o meu terminal, Linux, na minha distribuição em Slackware, e vou começar aqui fazendo o quê? Vou verificar com o comando it, se existe a ferramenta WGET, então, it WGET. E se ele retornar um caminho, ou um status de saída zero, com eco dólar interroga, significa que o WGET está instalado em sua máquina, em sua distribuição. Então, eu vou começar a passar aqui o processo. Então, eu vou chamar aqui WGET com a opção traço traço mirror. O que essa opção vai fazer? Essa opção vai fazer um download recursivo do site, ele vai espelhar esse site. Eu vou passar todos os parâmetros aqui de forma extensa, para ficar mais fácil o entendimento. Uma outra coisa, os sites não serão baixados, por exemplo, no banco de dados. Então, não esqueça, esse tipo de conteúdo não vai ser baixado. Ele vai ser baixado, o WGET baixa, tudo que você consegue ver. Então, tudo que você consegue ver, ele vai baixar. O que você não conseguir ver, ele não vai baixar. A gente tem um outro arquivo também, em um site chamado .htaccess. O cara, a pessoa lá que mantém um site, pode simplesmente botar uma regra lá, que o WGET não pode baixar tal diretório, ou enfim, não pode clonar o site. Então, existe também esse tipo de coisa. Beleza, opção traço traço mirror. A gente vai usar a opção também convert links. Essa opção aqui, ela basicamente vai converter todos os links e para o site ficar adequado para ser visto offline. Fechou? E uma última opção, a de just extension. Essa opção vai ajustar as extensões dos arquivos. Por exemplo, jpg, png, arquivos de ícones, .ico, por exemplo, html, css, por aí vai. Ele vai fazer esse ajuste. A gente tem mais outras opções, mas que eu não vou abordar aqui. Isso aqui é o padrão básico. Padrão não tão básico. A gente tem outra opção que eu vou passar depois. E por fim, a gente vai passar o link do site aqui. E sim, você deve estar se perguntando se funciona com o HTTPS ou só o HTTPS, não. Ele funciona igual para o protocolo HTTPS ou o HTTPS. Entra aqui. Ele vai começar a baixar o site todo. Ah, eu recomendo criar um diretório também. Ele vai criar um diretório com o nome do site e tal. Mas eu recomendo criar um diretório e botar lá dentro. E ele vai criar um nome do site dentro desse diretório. Fechou? Enquanto está baixando aqui, galera. Se você quer aprender mais sobre Linux, quer aprender de verdade, vem aprender comigo. Tem uma plataforma de cursos que tem mais de 4 mil alunos. Fiz até a conta hoje. Você vem em slackdf.com.br, meus cursos. Pacotão de todos os cursos. Saiba mais aqui. Eu tenho alguns cursos aqui com mais 100 horas de duração. Se você quer aprender como criar sites básicos, HTML e CSS, versão padrão 5 e CSS 3. Ou curso de como iniciar no Linux, no terminal. Curso para programação de shell script. Tem tudo aqui. Tem muita coisa legal. Para um valor que... Muito barato, né? Então, dê uma olhada. O slackdf.com.br está em promoção. Tá? Vamos ver se baixou. Então, baixou. Então, vou dar um ls aqui dentro. E ele criou um diretório chamado distemk.neocities.org. Para quem não sabe, o Neocities é bem parecido com o Geocities. Para quem viveu aí nos anos 90 na internet. Então, eu recomendo criar um diretório, mas ele criou aqui. Então, eu vou entrar aqui dentro. Ls. E todos os arquivos disponíveis vai estar lá. Do site. Ele clonou. Vamos ver se clonou mesmo. CSS. A gente tem o style.css. Então, está tudo aqui. Tudo que o desenvolvedor fez. O programador lá. Está tudo aqui. Inclusive, JavaScript, se tiver e tal. Então, eu vou vir aqui no meu navegador. Então, o control aqui para abrir o arquivo. Só para fazer o teste. Control. Vou vir no meu home. No nome do site aqui. E vou abrir index.html. Cadê? Aqui. Olha só. O site está, está vendo? Está no meu home aqui. O site está clonado aqui. Está funcionando. Se você ver lá embaixo. Aqui nessa parte aqui. A gente vai ver que ele está puxando tudo. O outro.html. O itens. É .html. Então, ele está funcionando tudo certinho. Está vendo? A descrição aqui. As imagens. Tudo bonitinho. Nada faltando. A gente tem outras opções aqui também. No Wget. Para passar. Que seria para basicamente. Ele baixar arquivos externos também. Por exemplo. Está puxando para um arquivo X. Ele pode baixar tudo. Só que daí ele vai baixar. Esse site. O outro site também. Então, vai dar uma bagunça. Vai virar gigas aí. Então, tem que dar uma olhada melhor. Então, se você quer mais opções. A gente pode ver também. A opção. Aliás. Olhar no manual. MWget. Ele está cheio de opções aqui. Ele é baixar arquivos. E faz um monte de coisas. Baixa sites inteiros e tal. Tudo que você consegue ver. Ele vai baixar. Ele vai seguindo os links do site. E vai baixando. Uma forma mais simples. Deixa eu tirar esse diretório. Vou criar um outro teste aqui. E entrar dentro do diretório teste. É de uma forma mais simples possível. A gente pode usar Wget. Traço, traço. Mirror. E opção menos R. Para recursivo. O Mirror já é recursivo. Mas é bom usar essa opção menos R também. E eu vou usar outro site aqui. Ele vai clonar também. Ele vai pegar de uma forma. Não tão completo como o último cara que a gente fez aqui. Que é o Mirror, Convert Links, Adjust Extensions. Mas ele vai clonar também. Ele vai começar a clonar aqui. A gente vai esperar aqui ele clonar. Para não ter cortes no vídeo. Porque eu odeio cortes. Esperar baixar aqui. Então dessa forma que a gente usou Mirror e menos R. É bem mais simples. O arquivo está lá. Está na mão aqui também o site. Mas eu prefiro a primeira maneira que eu ensinei para vocês. Vou vir aqui o control. Test. Vou abrir o site aqui. Esse index.html. E o site está lá. Perceba que alguns cá. Está vendo aqui que ele tem uma forma do Twitter. Ele não vai pegar. Justamente porque eu não fiz de uma forma tão completa. Então ele basicamente pegou de uma forma bem. Como posso dizer. Bem. Um pouco medíocre. Bem rasteira mesmo assim. Então eu prefiro a primeira opção que ele baixa melhor. Ele vai clonar melhor o site. Beleza? Então é isso galera. Esse é o conteúdo que eu queria passar para vocês. O Wget é uma ferramenta muito interessante. Use. Mas não abuse. Porque aí sobrecarrega o servidor que você está baixando o site. E não use para o mal também. Sempre use para o bem. E passe para os seus amigos. Esse cara aqui. Esse vídeo. Para a galera aprender também. Fechou? Não esqueça de se inscrever no canal. Dê o like nesse vídeo. E meus cursos. Até logo. Fui.